Eu encontrei você no show de um cantor Naquela noite foi pra mim especial Eu sei que foi amor à primeira vista E fez meu coração bater fora do normal Hoje distante o meu coração padece Só de lembranças a saudade me conduz O que mais quero é ficar perto de você Márcia Oliveira de Jesus O que mais quero é ficar perto de você Márcia Oliveira de Jesus Será também que você está assim Pensando em mim como eu penso em você Não vou deixar que a distância nem o trabalho Nunca na vida me afasta de você Não vou deixar que a distância nem o trabalho Nunca na vida me afasta de você Márcia Oliveira de Jesus Pra você eu escrevi essa canção Eu quero te amar pra vida inteira E te dar a chave do meu coração Márcia Oliveira de Jesus Pra você eu escrevi essa canção Eu quero te amar pra vida inteira E te dar a chave do meu coração A canção do cantor dizia assim Ela não larga eu E eu não largo ela O que mais quero é encontrá-la novamente E dizer que sou o amor da vida dela Estou distante convivendo com a saudade E a vontade de poder lhe encontrar Já tatuei seu nome no meu coração E orei pra Deus E pra sempre vou te amar Será também que você está assim Pensando em mim como eu penso em você Não vou deixar que a distância nem o trabalho Nunca na vida me afasta de você Não vou deixar que a distância nem o trabalho Nunca na vida me afasta de você Márcia Oliveira de Jesus Pra você eu escrevi essa canção Eu quero te amar pra vida inteira E te dar a chave do meu coração Márcia Oliveira de Jesus Pra você eu escrevi essa canção Eu quero te amar pra vida inteira E te dar a chave do meu coração Eu quero te amar pra vida inteira E te dar a chave do meu coração